Hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS. Em 2013, o número de pessoas que receberam o medicamento para o HIV na rede pública de saúde aumentou quase 30%. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, que também lançou uma campanha com foco nos jovens, baseada na prevenção e na prática do teste anti-AIDS. Prevenção, teste e tratamento. Essas são as estratégias do Sistema Único de Saúde, o SUS, no combate à AIDS. No campo do tratamento, 790 milhões de reais foram aplicados só este ano pelo governo federal na compra de antirretrovirais. Esses medicamentos não curam a AIDS, mas atuam para conter a multiplicação do vírus. O número de brasileiros que iniciaram tratamento com antirretrovirais pelo SUS cresceu 29% em 2014, passando de 47 mil pessoas entre janeiro e outubro de 2013 para 61 mil no mesmo período deste ano. Esse aumento se deve, segundo o Ministério da Saúde, a uma mudança de protocolo nos atendimentos. Antes, só recebiam os antirretrovirais os pacientes com comprometimento do sistema imunológico. Agora, basta que o teste dê positivo para começar o tratamento. A mudança do protocolo foi iniciada no dia 1 de dezembro do ano passado, exatamente porque já havia evidências científicas e houve uma decisão do Brasil de ser um dos primeiros países a oferecer o tratamento para todas as pessoas que são portadoras do vírus. Se a gente combina o uso do preservativo com o tratamento de todos os que são portadores de HIV, em 4 ou 5 anos nós podemos ter uma dimensão muito acelerada da redução da AIDS no Brasil. Cerca de 734 mil pessoas vivem com HIV e AIDS no país. Desse total, 80% foram diagnosticadas e as demais não sabem que tem a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia está estabilizada no país com a taxa de detecção de 20,4 casos a cada 100 mil habitantes, o que significa 39 mil novos casos de AIDS no Brasil por ano. Na população entre 15 e 29 anos, a taxa de detecção da doença passou de 9,6 casos a cada 100 mil pessoas em 2004 para 12,7 diagnósticos a cada 100 mil brasileiros em 2013. Para aumentar o nível de prevenção entre os jovens, o foco da campanha de combate à AIDS lançada nesta segunda-feira são os brasileiros entre 15 e 29 anos. O slogan é partir o teste e o Ministério da Saúde vai interagir com o público-alvo, especialmente pela internet. Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Muitos dos jovens hoje acreditam que não terão problemas, não serão infectados, não terão doença, o que não é verdade. Por isso que é fundamental, e a campanha que o Ministério da Saúde lança, o trabalho que vai ser feito junto com as prefeituras, com os governos dos estados, com as ONGs, com a sociedade, procura chamar atenção com a linguagem dos jovens, utilizando as mídias sociais, os aplicativos, intensamente a internet, para poder comunicar ao jovem na sua linguagem, inclusive resgatando a história de 30 anos, que é uma história de luto, de sofrimento, de dor, de superação, mas não é uma história para ser negligenciada.